E aí, pessoal, beleza? Mais um vídeo em parceria com o curso Hashtag Educação, que se chama o vestibular Unifor, de Medicina, 2018.2. Uma praça de forma retangular, cujo lado maior mede o dobro do lado menor, tem uma área de 12.800 m². Ao longo do perímetro dessa praça, foi construída uma pista para caminhadas. Se uma pessoa der exatamente 5 voltas completas nessa pista, percorrerá um total de quantos quilômetros? Então, a praça é retangular, não é? Então, esboçando, ficaria assim, ó. É o formato retangular, no caso, o lado maior é o dobro do lado menor. Então, se o menor for X, o maior será 2X, que é o dobro, tá bom? Mas ele fala que a área disso aí, dessa praça, é 12.800. Ou seja, se eu multiplicar a base vezes a altura, ficará igual à área que foi dada. Então, fica 2X, que multiplica X, vai ser igual a 12.800. Beleza? Ao multiplicar, vai dar 2X², não é? Então, ficará 2X², vai ser igual a 12.800. Ora, se esse 2 multiplica, vai passar para baixo dividindo. Então, teremos que o X², então, vai ser igual a 12.800 dividido para 2, que dará igual a 6.400. Ora, mais se aqui está ao quadrado, vai para a raiz quadrada. Então, o X será igual a raiz quadrada de 6.400. Ou seja, o X, então, será igual a 80 metros. Beleza? Então, esse X será, no caso, a altura desse retângulo. Então, vou apagar isso aqui, ó, e colocar que é 80, essa altura. Apagar isso aqui, que é o dobro, que será, então, 160. Beleza? Agora, calculando, então, o perímetro da praça, que será a soma dos quatro lados, ficará 160 mais 80 mais 160 mais 80. Beleza? Ou seja, então, o nosso perímetro ficará igual a 80 mais 160 mais, de novo, 160 mais, de novo, 80. Tá bom? Ora, se eu somar esse com esse, vai dar 240. Ora, 240 mais 240 vai dar 480 metros de perímetro da praça. Mas ele fala que a pessoa vai dar cinco voltas em torno dessa praça. Portanto, temos, então, que, para dar cinco voltas, ela percorrerá cinco vezes o perímetro, que é de 480. Portanto, ao multiplicar, dará igual a 2.400 metros, que vai equivaler a 2,4 quilômetros. Portanto, a opção correta será o item A de avião. Beleza? Valeu, pessoal! Até a próxima! Forte abraço!